Olá, todo mundo, e parabéns por chegar aqui nessa última aula dessa sessão sobre home e sobre coisas que estão dentro de casa. Vocês conseguiram, né? E esse aqui é nosso primeiro projeto. Então, essa aula vai ser um pouco diferente das outras que fizemos. Então, sendo que esse aqui é nosso primeiro projeto, né? Eu queria dar algumas dicas sobre como eu acho bom vocês usarem esta aula, né? Esta lição, esse projeto. Então, vocês vão aprender muito mais se vocês tentarem fazer o projeto sozinhos antes de eu fazer para vocês. Eu sei que é um pouco estranho o professor falar, né? Vai sozinho antes de eu ensinar, né? Mas, sinceramente, se vocês buscarem e fazerem sozinhos primeiro, vocês vão encontrar coisas que não estão dentro da lição e vocês vão aprender muito mais e muito mais rápido. Então, aqui nós vamos criar um livro. Um livro sobre cozinha, né? Mas, uma cozinha bem simples. Então, nós vamos usar Google Docs e vamos colocar imagens no documento, né? No Google Docs. E vamos colocar sentenças abaixo dessas imagens. E aí, essas sentenças nós vamos usar e vão ser em inglês. Vai ser muito útil, vai ser bem legal. Então, nossa aula, né? Nosso livro, nosso projeto que vamos criar é um projeto para crianças, né? Então, não vamos usar um formato formal, né? De culinária, de uma receita, ingredientes, todas essas partes, né? Estamos criando um livro para ler para criança. Algo que você pode levar para a sua professora na escola ou para o ler próprio para seus filhos. Tá bom? Algo realmente bastante prático para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui no Google Docs, eu criei um documento. E esse documento, nós vamos usar como nossa base para nossas imagens e para nosso livro, nosso projeto. Então, aqui eu vou colocar um nome aqui em cima. Cake Book. Ou, Cake Book. Ou, no português, né? Livro de bolo, né? Um livro que vai nos ensinar como fazer um bolo. Então, agora eu vou adicionar as imagens que eu peguei. Então, para colocar uma imagem no Google Docs, nós usamos a palavra Insert, né? Que fica aqui. Essa palavra aqui, Insert. Você clica em cima e aí vem essa nova palavra, Image, que parece bastante com imagem, né? Mesma coisa. Só clica aqui e vai abrir essa outra tela aqui. E você tem várias opções, né? Aqui em cima. Take a Snapchat, a URL, blá, blá, blá. Não vamos olhar isso tudo. Eu já tenho as imagens, estão aqui no computador. Então, Upload é a palavra que eu quero. E venho aqui para essa parte aqui. Choose an image to upload. Escolha uma imagem para fazer upload. Então, clico aqui. Vai abrir essa outra parte que tem todas as imagens que eu quero. Uma das dificuldades aqui é que Google Docs só deixa você inserir uma imagem por vez. Então, você clica, Choose, vai fazer o Upload. Pronto. Então, nós vamos colocar um pouquinho de espaço. Estou apertando aqui o Enter. E vou inserir mais uma imagem. Image, Upload, Number 2. Pronto. Aí temos as duas. Uma, duas. Vamos colocar nossas coisas. E aí, colocar mais uma. E assim por diante. Colocamos todas as imagens que nós queremos. E fazer upload um por um para colocar no lugar onde queremos, numa maneira que vai ser certa para o que queremos. E aí, nós chegamos na nossa última imagem, né? E temos tudo aqui. O bolo, o forno, mexendo o bolo, né? A caixa do bolo, manteiga derretida, leite, ovos já abertos e ovos frescos, né? Então, vamos olhar, né? Vamos mexer com isso e ver como nós podemos colocar sentenças aqui. Então, primeiro, vamos escrever nossa história, né? Nosso livro, bastante simples, no português. Então, por exemplo, esses são passos para como fazer um bolo. Aí, sendo que são passos, faz sentido que usamos palavras como primeiro, eu vou fazer tal coisa. E aí, segundo, eu vou fazer outra coisa. Então, vamos fazer assim. Primeiro, pega os ovos da geladeira. Certo? Acabou. Deixa bem simples, né? Se você quiser adicionar mais, você pode. Seria ótimo se você puder. Mas, por enquanto, né? Essa primeira vez, né? Nosso primeiro projeto, vamos deixar bem simples. Então, ovos aqui. Aí, vemos aqui nossa segunda página, nosso segundo passo, aqui. Outros ovos, né? Mas, esses ovos são diferentes. Estes ovos já foram abertas. Então, colocamos algo assim. Nosso segundo passo, por exemplo, quebra os ovos na tigela. Segundo, quebro os ovos na tigela. Certo? Faz sentido? Terceiro, né? Nosso terceiro passo. Terceiro, tira o lado. Leite da geladeira. Pronto. Próximo passo. Quarto, né? Seria derrete a manteiga. Derrete a manteiga. Good. E aí, próximo passo seria quinto. E aí, seria algo tipo, pega a caixa do bolo. E aí, continuamos, né? Para o próximo. Quinto seria esse aqui, sexto. E aí, nosso passo aqui seria, tipo, mexer tudo, né? Mexer todos os ingredientes. Mexer todos os ingredientes. Uf! Foi difícil aí. Sexto, né? Vamos para o sétimo. Sétimo. E esse aqui seria, né? Colocar no forno. É um pouco difícil tirar foto disso, né? Mas, colocar no forno. Vamos a colocar no forno. E aí, por final, né? Nós temos o passo mais feliz. O oitavo, que seria comer o bolo. Comer o bolo. Ótimo. Beleza? Entendeu? Agora, vamos subir aqui para o início, né? Nossos passos que temos aqui. E agora, vamos traduzir essas coisas para o inglês. Muitas vezes, você talvez já ouviu falar, ah, não pode traduzir. Você tem que pensar no inglês. E, sinceramente, isso é verdade. Mas, isso somente é possível, né? Pensar no inglês, quando você já tem bastante progresso, bastante estudo, bastante até fluência no inglês. Aí, você consegue começar a pensar no inglês. Quando você está nessas fases iniciais, né? Começando, aprendendo, não tem como. Então, não se preocupa se você não está pensando no inglês. Por enquanto, né? Tradução é uma ótima ferramenta para ajudar você a decifrar como o inglês funciona. Os partes, os pedaços, onde o que combina com o que. Tradução ajuda muito com aquilo. Não é tudo, né? É somente uma ferramenta para ajudar e facilitar entendimento. Então, nós vamos fazer a tradução bem simples. Vamos lá. Primeiro. Como você faz primeiro no inglês. Então, se você estivesse sozinho, né? Eu iria para Google Translate. Google Translate. Google Tradutor, né? Vem aqui. Google Translate aqui. Colocar primeiro, né? No português. E aí, me dá first. Mas aí, me dá um monte de outra coisa aqui embaixo também. E qual é? Qual que está certo aqui? Mas, eu vou te ajudar nessas partes aqui. Vamos voltar aqui para o que estamos fazendo. Primeiro, no inglês, é first. Aí, você tem pega os ovos. Que no inglês seria get the eggs. Mas aí, temos essa última parte. Da geladeira. Como que faz isso, né? Lembra que falamos sobre da, né? Os, as, nos, nas. No inglês, da é essa mesma coisa. No inglês, nós temos duas palavras para da. Seria from the. Seria o da. E aí, geladeira. Refrigerator. Refrigerador. Ou, mais normal, sendo que isso é para criança, né? Cortamos a palavra e ele fica simplesmente fridge. Aí, no inglês, first, get the eggs from the fridge. Significa, no português, primeiro, pega os ovos da geladeira. Entendeu? O procedimento, como é que fazemos isso? Ótimo. Vamos passar para o próximo passo. Então, aqui, nós temos o segundo, né? Nosso segundo passo. Então, no inglês, seria Second. Quebra os ovos. Break the eggs. Na tigela. In the bowl. É assim que você fala tigela, né? Bowl. A palavra quebra, né? No inglês, é break. E aí, tigela é bowl. E aí, ovos, eggs. Ótimo. Vamos continuar aqui. Nosso terceiro passo, né? Nós temos aqui leite, né? So, terceiro. Third. Tira o leite. Remove the milk. Da geladeira. Que é do mesmo jeito que antes, né? Que é outra frase. From the fridge. Excelente. Continuando. Quarto. Nós temos fourth. Derrete a manteiga. Isso é bem mais simples do que parece. Melt the butter. E aí, essa palavra aqui, butter, queria explicar uma coisinha sobre pronúncia, né? Dessa palavra. Porque é escrita com T, né? Então, deveria ser butter. Com som de T, bem claro e forte, né? Porque o inglês é bem forte. Mas, o T é meio variável, né? No inglês. Vamos falar sobre isso com mais detalhes em futuras lições. Mas, simplesmente, né? Ele muda. Então, você pode falar butter. Tá certo. Mas, também pode falar butter. Tá bem certo. 100% certo. Continuando. Aqui, né? Quinto, nós temos fifth. Pega a caixa. Get the box do bolo. Seria from the cake. Então, nós temos um assunto aqui, né? Porque box from the cake não faz sentido. E, se trocamos, né? Usar aquela lição sobre posse. The cake's box também não faz sentido. Então, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos dar jeito? E, algo que é completamente permissível quando você está aprendendo uma outra língua, né? Quando você está aprendendo o inglês é trocar um pouquinho seu português para combinar, para bater certo, né? Com o inglês. Então, vamos fazer isso aqui. Caixinha. Eu troquei a frase original, né? Porque ficou bem mais fácil se usarmos assim. E, aí, no inglês, ele troca e se torna cake box. Fifth, get the cake box. Ou, no português, né? Quinto, pega a caixinha de bolo. Entendeu? Você nem sempre precisa ficar tão firme na tradução que existe lá. O propósito é comunicar. E, modificamos um pouquinho, né? Usamos isso, usamos aquilo. E, comunicamos. Tá certo. Então, aqui, vamos passar para o próximo parte, né? O próximo passo, que é sexto. E, aí, sexto, né? No inglês, é sixth. Mexer todos os ingredientes. Hum, mexer. Aqui, nós sempre falamos o verbo, né? Já conjugado. Vamos mudar esse daqui também, né? Igual fizemos antes. Mexe todos os ingredientes. Ah, bate melhor, né? E, aí, no inglês, vamos modificar nosso também aqui. Mexe todos os ingredientes, né? Mexe, no inglês, é mix. Todos os ingredientes, seria all the ingredients. Perfeito. Sétimo, né? Colocar no forno. Oh, fizemos de novo, né? Coloca no forno. Bem melhor. Sétimo, no inglês, é seventh. Aí, coloca, né? Seria put. Bem simples. Palavra bastante simples. Put. Aí, temos o no de novo, né? In the oven. Assim que você fala forno no inglês. Oven. E, agora, aqui, por último, né? Nós temos o oitavo, né? O último passo aqui. E, aí, oitavo no inglês, seria eighth. Essa parte aqui parece bem esquisita, né? G-H-T-H-B-E-R, né? Mas a pronúncia é bastante simples. E, pronto. Acabou. Então, comer o bolo. Ah, de novo. Fiz o comer. Vamos corrigir aqui. Aí, comer, no inglês, seria eat o bolo, the cake. Ótimo. Aí, você tem um livro com sentenças em inglês, ensinando algo prático, algo bastante simples, né? Como, igual falamos, né? Como para uma criança. Mas, esse inglês aqui é perfeito e vocês conseguiram fazer. Então, agora, vamos ler nosso livro. Eu percebi algo aqui. put in the oven. Não bate. Lembra que falamos sobre ordem das palavras no inglês? Isso é muito normal, né? Eu faço isso próprio quando estou escrevendo em inglês. Faço alguma coisa e parece ter sentido quando eu faço, né? Mas, quando eu olho depois, eu percebo que tem algum erro, né? Eu preciso corrigir. Isso faz parte de escrever. De ler novamente e revisar e melhorar o que você fez. De corrigir os erros que você fez. Então, aqui, seventh, put in the oven. Não faz sentido. Precisa colocar. Precisa de algo, né? Você tem que colocar algo dentro do forno. Que no inglês seria the cake. Porque é isso que estamos colocando, né? The cake in the oven. Ah, agora faz sentido. Ótimo. E aí, essa sentença se torna seventh, put the cake in the oven. E aí, por último, nós temos eighth, eat the cake. Perfeito. Então, ótimo. Vocês fizeram, né? Vocês fizeram um livro. E se vocês fizeram alguma coisa diferente, eu quero ver, né? Coloca lá no fórum ou coloca um link para o livro que você criou. Compartilha com outras pessoas para nós também aprendermos contigo. E aí, todo mundo pode progredir a aprender inglês juntos. Então, eu espero que vocês gostaram desta lição. e na próxima sessão nós vamos falar sobre família e palavras que têm a ver com família. E vamos ter um outro projeto, criar outras coisas e ajudar você a aprender e usar inglês de uma maneira real. Até a próxima. E aí, E aí